Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui 132 anos após aquele 13 de maio do longínquo ano de 1888 para tentar responder por que partiu da princesa Isabel a atitude de abolir a escravidão. Afinal de contas, ela é muito lembrada por esse ato e muito esquecida por outros atos ao longo da sua vida e da sua história particular. E muito se associa a ela a benevolência de ter retirado os negros dos grilhões da escravidão no Brasil. E para a gente chegar a uma hipótese de por que a princesa Isabel resolveu tomar a atitude de abolir a escravidão, vale a pena só revisitar a sua história para que você entenda quem foi essa tal princesa Isabel. Vamos lá. A princesa Isabel, para começo de conversa, foi aquela que tinha o direito de ser a primeira na linha sucessória ao trono brasileiro. Se Pedro, o primeiro, fez o primeiro reinado, Pedro, o segundo, esse que você está vendo na tela, fez o segundo reinado, não teria um Pedro terceiro nessa história, e sim teria Isabel, uma das suas duas filhas. Aí na imagem você vê Pedro, o segundo, sua esposa, Tereza Cristina, e suas duas filhas, Isabel e Leopoldina. Dois filhos nasceram desse casamento, mas os dois filhos acabaram não vingando em longo prazo e morrendo ainda em uma fase bastante infantil. E por isso mesmo, na ausência de homens, já que a legislação brasileira falava sobre a primogenitura masculina, então restou a essa mulher, agora já crescida, princesa Isabel, o cargo de sucessor ao trono imperial brasileiro. E como eu bem disse com vocês há poucos minutos atrás, todo 13 de maio vem aquela velha história da princesa Isabel, aí apresentada num altar, sendo reverenciada historicamente por negros, com uma mulher benevolente que acabou sendo a promotora da libertação da escravidão no Brasil. Vamos voltar aqui pra gente bater um papo e conversar um pouquinho, mas essa imagem da princesa Isabel, ela inclusive corrobora aquela imagem da princesa benevolente. Em geral, nas famílias reais, como as princesas, tradicionalmente, na história, já que hoje é uma outra conversa, elas quase sempre eram ofuscadas pela figura masculina, elas precisavam arrumar uma forma de aparecer socialmente. E, em geral, essa forma de aparecer vinha com trabalhos sociais. E aí a gente já chega à primeira das tentativas de resposta. Não tinha ninguém melhor do que a princesa do Brasil pra poder fazer esse ato maior de graça aos negros, óbvio, numa visão oficial, que era libertá-los da escravidão. Mas aqui vale a pena comentar sobre uma outra questão com vocês. Vamos lá. A primeira delas, ou não a primeira, mas a segunda delas, é que havia no Brasil, como todo mundo deve imaginar, uma resistência muito, mas muito grande, em torno do reinado, mais uma vez, dessa mulher aí na fotografia, que era Isabel. Afinal de contas, ela seria a primeira imperatriz do Brasil. Ela seria aquela que sentaria no trono dos dois imperadores anteriores, Pedro I, seu avô, Pedro II, seu pai, pra governar todo um Brasil, que era, pra não dizer que é, um país bastante masculinizado e, pra não dizer, machista na essência da coisa. Mas mais do que isso, a princesa Isabel que eu mostrei pra vocês, era casada com um francês. E isso acabava incomodando muito os brasileiros, que tinham medo de, no fundo, no fundo, o país ser governado por um homem francês, o conde de, seu marido, e não pela Isabel, que eles identificavam como uma figura fraca. Daí vai nascer a hipótese central que vamos analisar nesse vídeo. Pedro II, já bem envelhecido ali perto de 1888, teria, então, tido uma genial ideia. Pra emplacar minha filha, pra emplacar um terceiro reinado, e pra emplacar a sentada dela no trono de uma vez por todas, que tal fazer um ato ultra-popular no Brasil? É estranho falar ato ultra-popular quando falamos sobre a abolição da escravidão, mas é porque, em 1888, vamos dizer assim, que os movimentos abolicionistas no Brasil já estavam pegando fogo. Nós já tínhamos vários, mas vários indícios de que o abolicionismo era uma causa que, de fato, deveria eclodir no Brasil. Vamos lá. Primeiro, grande parte dos países americanos já haviam abolido a sua escravidão. Segundo, escritores influentes e políticos influentes no Rio de Janeiro eram abolicionistas. Aqui um destaque, por exemplo, pra Joaquim Nabuco. Terceiro, movimentos sociais de destaque no Brasil inteiro em prol do abolicionismo. Aí vamos lembrar do ex-escravo Luiz Gama, que se tornou um advogado e militava pra libertar os negros da escravidão na justiça. Aqui vale lembrar também do Dragão do Mar, lá em Fortaleza, Ceará, que liderou um movimento de greve dos jangadeiros, que se recusaram a levar os escravos da costa pros navios, já que do Ceará saíam vários escravos pro sudeste. E isso, inclusive, forçou o governo cearense a abolir a escravidão em 1884, ou seja, quatro anos antes da escravidão no Brasil. E mais do que isso, pesa o fato de que em 1888, a escravidão no Brasil já estava virtualmente abolida. Já tínhamos tido a lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico à África-Brasil, a lei do ventre livre, que tornou as crianças nascidas a partir de 1871 livres, crianças nascidas o ventre escravo, obviamente, e em 1885, a lei do sexagenário, que libertou os escravos com mais de 60 anos. Então, em 1888, Pedro II teve, talvez, nessa hipótese, a genial ideia de pensar putz, a escravidão está virtualmente abolida. Eu poderia assinar isso aqui e ganhar os louros de uma vitória, sendo que, na verdade, eu já sou um imperador que governa há décadas. Então, eu vou passar esse legado pra minha filha. Então, de acordo com essa hipótese aqui analisada, certamente, a Isabel, estando no Brasil em 1888, acaba assinando a lei áurea. Mas não só estando. Naquele 13 de maio de 1888, longínquo, como eu disse, há 132 anos atrás, Isabel estava não só no Brasil, mas estava sentada no trono do imperador. Porque o seu pai, Pedro II, não morrera, mas estava bastante doente e, por recomendações médicas, foi fazer uma turnê pela Europa para respirar os bons ares europeus. E, especificamente naquele dia 13 de maio, ele estava na cidade de Milão. E já com a distância, a Isabel, com os holofotes todos ao seu redor, aproveitou para assinar aquela lei, a lei de ouro, a lei áurea, que tornou, de uma vez por todas, a escravidão ilegítima no Brasil. Certamente, como vocês já deviam esperar, o império fez todo um estardalhaço em torno daquela questão. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, vou mostrar de novo, uma imagem veiculada à época em que mostra uma família de negros reverenciando a autoridade daquela mulher benevolente, sem contar aqueles outros lá atrás que estão chegando para depositar flores na frente da sua imagem. Mas o que é isso? Naquele mesmo ano de 1888, foi celebrado no Rio de Janeiro uma grande missa campal, com a presença da própria Isabel, num altar central, onde as pessoas foram à loucura. E digo as pessoas, principalmente, eu estou analisando do ponto de vista dos populares, eu estou ignorando do ponto de vista dos poderosos, que acabaram não sendo remunerados exatamente com a abolição da escravidão. E, por fim, ainda podemos destacar a construção de várias estátuas, de vários monumentos, em homenagem a Isabel. E nesse que vocês veem, inclusive, é uma estatuitazinha que fica no Museu Mariano Procópio, na cidade de Chuiz de Fora. A gente vê um negro prostrado, ajoelhado, diante daquela mulher benevolente, com a lei áurea nas suas mãos. Obviamente, sabendo que todo mundo tem noção de que se trata de uma história oficialóide, criticamente, analisando a do alto do século XXI, a gente olha para isso e dá quase risada ao pensar numa história que simplesmente foi embutida na cabeça dos brasileiros. Mas, pasmem, Isabel, de fato, construiu uma grande imagem com a população brasileira, com o populacho, em que grande parte dele era simpático ao abolicionismo. E, só aqui um parênteses, a gente não quer ser muito crítico nesse vídeo, já que fomos do ano passado, você pode até clicar no card aqui em cima para poder analisar uma visão mais crítica sobre a abolição da escravidão. Mas, certamente, a gente sabe que, sob esse ponto de vista, a população estava abraçando Isabel, porque essa população, essa mesma população, não necessariamente era a favor da integração dos negros na sociedade, mas entendia que a abolição da escravidão era uma modernização a ser trazida para a sociedade brasileira. E o mais interessante é que, apesar de todo esse sucesso e da promoção da imagem de Isabel como a grande princesa da família imperial, o império acabou meses depois. Dom Pedro II, Tereza Cristina, Isabel, Leopoldino, todo mundo foi enxotado no Brasil no 15 de novembro de 1889. Repito, 15 de novembro de 1889, pouco mais de um ano depois da Lei Áurea. E todos os membros da família real foram forçados, num golpe, a deixar o Brasil rumo à Europa. E aqui vem aquela velha questão, né? Será que a monarquia acabou caindo no período mais popular que ela teve? Se não dela, no período mais popular que a herdeira Isabel teve? Isso revela, inclusive, muita coisa para nós. Isso revela como aquele golpe do dia 15 de novembro de 1889 foi, de fato, uma quartelada surgida dentro do Exército e com apoio não do povo brasileiro, e sim das elites que já estavam bastante incomodadas com a inércia econômica de Pedro II. Mas aí já é uma outra história. Contamos hoje uma das versões do porquê que a Princesa Isabel teria abolido a escravidão naquele 13 de maio. Um abraço, até mais, tchau.